Salve, salve galera! É Rimas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo a uma conquista minha, a um sonho meu que eu tinha e que eu realizei e realizei com muito louvor. Galera, o negócio é o seguinte. Você sempre me olha de Nike, de Jordan, é a marca que eu gosto. E um sonho meu, que eu nunca tive oportunidade de ter tido um tênis da Adidas. Galera, o negócio é o seguinte. Mostra aqui o meu tênis da Adidas. Azulzão. Ele parece simples, mas é um modelo super nova. É um tênis que é um dos top de linha da Adidas. E engraçado que a meia da New Balance. E eu comprei, primeiro, galera, é o seguinte. Eu comprei esse tênis aqui. Por lá. Ó. Comprei esse tênis aqui. Como é que é o mesmo? É igualzinho. Só que branco. Porque eu queria ter um tênis branco da Adidas e confortável. Mano, ele é super novo. Acho que dois. É um tênis que deve estar uns 500 reais. Pode pôr aí no site da Adidas. Então eu comprei ele. Cara, ele é tão confortável. Mas tão confortável. Como esse daqui é branco. Eu passei até um Natal com ele. Ele é novinho. Eu comprei. Quer dizer, na verdade, ganhei de Natal. Comprei pra ir no Natal. E eu fiquei muito surpreso com a maciez dele. Com o tênis. Fiquei encantado. Fui lá e comprei o azul. Você acredita que eu adorei tanto. Tu veio mais um pra mim? Ó, chegou. Que cor que é? Laranja. Olha, galera. Vou abrir aqui, ó. Aqui tem mais cores. Ó, galera. O azul. Branco. E agora? Verde. Não sei. E aí? O que você achou? Arlindão. Peraí. Parece que tem dois aqui. Peraí. Abre lá pra você. Tem duas caixas aí. Esse que número que é? 37. É meu, hein? Ixi. Você vai... Eu gostei tanto do... Tem esse... É que ele tá me beijando, gente. Eu que adoro adidas. E aí... É, mas você tá de Anderón. É, mas pra trabalhar. É diferente. Pra sair... E esse é o modelo feminino, galera. Perfeito. Olha lá. Olha. Lindo. É muito confortável, cara. Nossa, eu nunca tinha visto dessa forma, não. Lindo. Lindo, né? E esse é o modelo feminino. Comprei como feminino. Comfortável, não tem igual. Eu tenho o pé mordinho, então... 37. Agora eu não sei se da adidas eu compro maior. Eu não uso 43, galera. Mas... Na verdade, não é... É, 37. Feminino. Gostou? Também. Beleza. Obrigada. Uma surpresa aí. Que surpresa ali. Tá bacana. Top, hein? Agora. Que show, hein? Nossa. E aí? Acertei o outro também? Laranja? Hã? Laranja? Por que que você... Não, você deve ter visto. Eu não vi, não. Ai. Olha, galera. Eu já peguei 43. Aí você pensa, pô, o cara tem um pezão assim. Não é não, galera. É que eu pego 11. O tamanho 11 americano. Foi um tamanho que ficou legal. E vamos ver qual que é o meu. Mano. Ah, lindo. Olha. Nossa, abençoou. Eu falei sim. Eu não sabia. Ó, juro pra vocês, galera. Não sabia. Muito, muito macio, né? Muito bom, né? É, 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 é. Na verdade, eu queria o branco. Eu comprei o branco primeiro. Aí depois... Esse eu comprei físico. Por isso que eu escolhi o tamanho, eu fiz tudo. Aí eu disse aqui, eu comprei na internet. Aí eu falei, não, vou pegar o azul. Eu queria o laranja, né? Eu já queria o laranja. O laranja ficou lindo, hein? Mas... Deixa eu ver atrás. Vou mostrar. Nossa, olha. Olha aí. Bem-vindo. O que que acontece? Eu queria... Aí eu falei, não, vou comprar o azul, porque eu não imaginava ter três, né, galera? Aqui não tinha nenhum. Em dez dias eu tenho três. E top. Ele é muito top. Muito top mesmo. Ele é muito confortável. Aí, vamos lá na sequência. Primeiro, comprei o branco. Isso aqui pode ser até a falta da altura. Comprei o branco. Show de bola. Você não vai ir pra academia, que pode sujar e tal, mas pra sair. Aí eu tô... Eu só tô usando esse tênis, né? Só. Nossa, desde que começou o ano, só tô usando esse tênis. Aí eu falei, mano, vou comprar pra ela. Comprei o laranjão, pra dar aquela... aquele destaque. Não, mas não fazia um ainda, não foi? Aí. Aí. É... É... E o arsano. Olha a chuva aqui pra galera, olha isso. Olha. Olha isso. Agora em São Paulo, é isso aí, ó. O arsano. O arsano. Essa daqui é do arsano. Do nosso mimadinho. Aqui, ó. E do daia. Tudo da Adidas. Essa é do baia. Daia de noite. Daia. Aí, aqui tem dois toques. Bom, galera, é isso aí, tá aí meu penizão, bota aí qual que você gostaria, qual que é o mais bonito, se é o laranjão, se é o azul ou se é o brancão, galera. O laranjão ganhou, hein, lindo, 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 top, tá lindo, gostou, gostou de coisa aí, nossa, acertou. Beleza, galera, então tá aí mais um conteúdo pra vocês, galera, não é ostentação, são dicas, é dica, compra esse tênis que é muito confortável, é muito confortável, é melhor que Nike, melhor que Under Armour, eu tô adorando, tá, que eu já tô com três, beleza, galera? Adidas, é Adidas Supernova, já falamos, é o modelo Supernova 2, Adidas, aí ó, original é a Supernova 2, beleza? Adidas Supernova 2, é isso aí, galera, então tá aí mais um vídeo, vídeojão pra vocês, galera, se inscreva no canal, repasse esses vídeos, fala do seu amigo, fala pra todo mundo, galera, se inscreva no canal, Vamos, vamos, vamos girar isso aqui, que tá dando certo, tá dando bastante conteúdo, eu tô fazendo muita coisa legal através do YouTube e também no meu Instagram, que é Ribas TV, beleza, galera? Se inscreva no canal, deixa o like, vai no meu Instagram, Ribas TV, e lá tem tudo que você precisa. Vambora, Adidas, se quiser também mandar um negocinho para nós também ajuda, né, ó, é, roupa, é, se não, eu vou continuar na Nike aqui, né, o meu joga aqui, meu, 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 beleza? E tem a, ó, tem a, a, o arcoge também, beleza? É Ribas TV, mostra o que você quer ver, e hoje, gostei pra vocês, tênisão da Adidas Supernova 2, obrigado, fui!